Eu sou do livro da saça, do altar que virou fogueira Onde é a jumenta que fala, pra ninguém fazer besteira Do Deus que cospe no barro que é pra te curar da cegueira Do Deus que cospe no barro que é pra te curar da cegueira Sou do peixe que se engasga, comissionário fuxão Dos doido que taca pedra e derruba o gigante no chão De osso criar tutano lá no vale da sequidão De osso criar tutano lá no vale da sequidão Sou do inusitado, do inesperado, a surpresa constante Confusão pra quem se acha são novidade a todo instante Eu sou alvo de um amor sem fim que às vezes penso ser loucura O perdão, retenção pro ladrão, a verdade mais limpa e mais pura É isso que eu penso, é nisso que eu creio, é isso que eu vivo Eu pertenço ao evangelho que nada contra a corrente Sou da louca pregação que resgata todo o que é crente Sou da louca pregação que resgata todo o que é crente Da virgem engravidada, do salvador retirante Do José escabriado, mas que se fez confiante Sou do evangelho da graça e de um amor que é emocionante Sou do evangelho da graça e de um amor que é emocionante Eu sou do evangelho da graça e de um amor que é emocionante Eu sou do evangelho da graça e de um amor que é emocionante Eu sou o Vavá Rodrigues E você quer saber quem eu sou? Eu sou isso que eu acabei de cantar É nisso que eu penso, é nisso que eu creio E é isso que eu tento viver Eu busco viver Vavá não é de Valdomiro, que era o nome do meu pai Vavá não é de Valdivino, que era o nome do Bedel da escola Onde eu estudei em Carapicuíba Não é de Walter, não é de Vanderlei Vavá é de Valdinei O irmão da Valdineia Vamos continuar na onda nordestina Eu aprendi no Nordeste que Se eu tenho insônia, tomo suco de car... Se eu tenho insônia, tomo chá de mulungu Se eu sinto sede, bebo suco de cajá Doce e gostoso é o... Nossa, eu errei tudo a letra, vamos de novo Se eu tenho insônia, tomo chá de mulungu Se eu sinto sede, bebo suco de cajá Doce e gostoso é o doce de cupuaçu E com mel de uruçu, de gripe posso me curar Feijão de corda temperadinho com coentro? Tô dentro É tanta coisa e tanta delícia que a terra dá Se eu me arranhar no espinho de mandacaru A camomila ajuda a cicatrizar Pra dar sustância e não ter gente jururu Um bom prato de angu faz o povo se animar Chá de carquejo ajuda na má digestão Acredite Contra bronquite Tem gengibre no sertão, pode usar Quem dá é Deus É Deus quem dá Deus manda o sol e manda a chuva pra terra frutificar Quem dá é Deus É Deus quem dá Se ele cuidar dos passarinhos vai de mim também cuidar Quem dá é Deus É Deus quem dá Dá o sustento e o alimento e nada vai deixar faltar Quem dá é Deus É Deus quem dá Vem dele toda a boa dádiva Nem vou me preocupar Não Eu vou Confiar nele e descansar Do gado a palma amada a sede sim senhor E ainda ajuda o rebanho a sustentar Tudo na nossa natureza tem valor Então faça o favor Use sem desperdiçar Água é algo especial e precioso pra gente E ver o açude transportando que alegria que dá Olha só Se é pra contar do que Deus dá pro nosso bem Eu vou além não vou parar mais de cantar Da macaxeira o milho, o coco e o caju O cajá e o umbu que nem precisa plantar O meu sertão é uma beleza e tem de tudo o que eu preciso É ter juízo e cuidar bem porque Deus tem mais pra dar Cês cantam né Quem dá é Deus É Deus quem dá Deus manda o sol e manda a chuva pra terra frutificar Quem dá é Deus É Deus quem dá Se ele cuidar dos passarinhos vai de mim também cuidar Quem dá é Deus É Deus quem dá Dá o sustento e o alimento e nada vai deixar faltar Quem dá é Deus É Deus quem dá Vem dele toda boa dádiva Nem vou me preocupar Não Eu vou Confiar nele e descansar Eu vou Confiar nele e descansar Eu gosto de parafrasear o Gilberto Gil Que diz Existem várias maneiras de se fazer música Eu prefiro todas Eu também prefiro todas Tantos caminhos andei Tantos foram os sinais Sinais de um grande amor Vida que tanto vivi Tão intensa de sinais Sinais de um grande amor O cuidado e a provisão O sustento e o pão Não me faltaram jamais A família, os grandes amigos Evidências dos sinais Evidências dos sinais Sinais de um grande amor A esperança presente E o coração em paz Sinais de um grande amor Eu aprendi que a dor e o sofrer também são Sinais de um grande amor E vou cantar E vou cantar Sinais de um grande amor Sinais de um grande amor Sinais do seu amor Sinais de um grande amor E mesmo quando a tristeza Sinais de um grande amor Sinais de um grande amor Sinais de um grande amor E eu posso ver E eu posso ver E eu posso ver Os sinais Sinais do seu amor Sinais de um grande amor Sinais de um grande amor Sinais do seu amor Não tem como não se emocionar Quando você pensa no cuidado de Deus com a gente, né? Eu digo que a gente se revela em toda letra de canção, né? Um pouquinho. Quem acompanhou Quem acompanha a minha trajetória Deve se lembrar que o João O meu anjo João Quase foi embora Com três meses de idade E Uma das vezes, inclusive, eu estava no quarto Quando a saturação dele despencou para menos de 40% Eu me tirava do quarto para fazer um procedimento com ele Mas Deus honrou mais uma vez O João está aí lindo, vivo E eu estava ainda afetado com essa Com essa história Estava em lençóis na Bahia E eu vi uma cena Na praça, uma mãe andando com um menininho De uns 3, 4 aninhos Segurando um sorvete na mão O piso todo irregular de pedras E a mãe segurava Não pela mão Mas segurava aqui no braço Porque criança é danada para fazer isso daqui soltado à mão E a gente estava indo de carro A gente subiu de Goiânia até Maragogi Parando Foram dias de viagem Foi uma das melhores viagens que eu fiz E saiu uma canção chamada Relato de Viagem Lá vou eu Estrada fora A vida dentro E a cabeça transbordando Numa profusão de ideias O destino dessa longa caminhada Eu não sei exatamente Mas quase que posso prever Lá vou eu de coração E peito aberto E uma canção ainda sem letra Em loop Fustigando em minha mente Tanto tempo de jornada E ainda tenho algumas coisas pra dizer Vou seguindo, vou cruzando Rios e vales Densas, matas e montanhas Cidades, vilas O que viguer A beleza da paisagem Torna doce A viagem é um colírio Que faz tão bem ao meu olhar Chego longe em uma praça Com o chão feito de pedras E uma cena simples Me arrebata o coração Uma mãe conduz seu filho pelo braço O puxando pela mão Há uma paz inocente No olhar daquela criança Que cruza a praça Sem pressa e sem preocupação O piso irregular Tanto faz Pouco importa Pra quem está seguro Pela mão Nessa hora inevitável Paralelo com a vida que vivi E sei que ainda vou viver Nessa hora vem mais forte A certeza Que o meu Deus está comigo Pro que der e o que vier Seu amor por mim é grande A tal ponto De o seu único filho Entregar em meu lugar Seu amor segue comigo o tempo todo E me sustenta ao caminhar E por mais que venham as dificuldades E problemas Eu vou sofrer Mas também sei que vou vencer E por mais que venham chuvas Tempestades e tristezas Crendo nele Eu posso tudo superar E por mais que eu me engane no caminho Sei que nunca estou sozinho Ele me mostra a direção Com meus olhos não vejo Mas eu sinto Conduzir da sua mão Às vezes bate um cansaço Em meio A longa jornada Mas cruzo a praça Sem pressa E sem preocupação O piso irregular Lá no fim Não vai ser nada O meu caminho Vai em boas mãos Vou seguir viagem Vou seguir em paz Eu me sinto amparado e abraçado Eu sou amado por Deus Vou seguir em frente Vou seguir feliz Vou guiado e cuidado Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus Vou seguir viagem Vou seguir em paz Eu me sinto amparado e abraçado Eu sou amado por Deus Eu vou seguir em paz Eu vou seguir em frente Eu vou seguir feliz Vou guiado e cuidado Pelas mãos de Deus Eu queria pedir uma coisa pra vocês Permitam-se a se frustrar Permitam-se a serem decepcionados Ninguém é tão bonito e feliz Quanto na foto do Instagram Nem tão feio Quanto na foto da cédula de identidade E a vida real é o que importa E uma frustração Fez surgir uma das canções Que eu gosto muito Que se chama Preciso Aprender a Amar E eu em novembro de 2024 Não sei quanto tempo esse programa fica no ar Eu vou fazer 64 anos E eu não sei ainda Tô aprendendo todo dia um pouco Preciso aprender a fazer o bem E só sem esperar Receber alguma coisa em troca Não criar expectativas Sobre nada e nem ninguém Preciso ficar em paz Saber que o que eu mais quero Pode não ser o melhor Preciso aceitar as coisas Fazer do meu coração Abrigo pra quem precisar Preciso aprender a amar Preciso compreender as diferenças E aceitar Que cada um tem seu jeito Respeito é uma flor Que a gente deve cultivar Em todo e qualquer lugar Preciso aprender a amar A não calar a minha voz Quando algo estiver errado Falar, me posicionar Mas com a cabeça no lugar Preciso aprender a amar A vida que a gente vive É só uma vez E deve valer a pena Eu quero tanto acertar Mas sei que ainda vou errar Preciso aprender a amar Preciso aprender a amar Preciso aprender a amar Eu quero aproveitar Cada minuto que eu tiver Pra ficar em paz comigo E ouvir a palavra boa Que transforma e faz pensar Preciso me renovar Do tempo que ainda me resta Quero amor Quero amar Abraços, família Amigos Sorrir nunca é demais E eu quero mais Quero sonhar Preciso aprender a amar E lá no fim Quando a jornada termina Vou ver que valeu a pena O meu prêmio maior vai ser O amor se multiplicar Preciso aprender a amar 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 Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus É amor Né? Eu vou fazer uma canção aqui Um pouco velhinha Assim como a noite aguarda O sol Como a brisa sonha um dia A soprar Como a terra seca espera a chuva Como o rio anseia pelo mar Eu desejo tanto ver o dia chegar O dia da vitória Em que virá meu salvador Sim, Jesus Cristo, o Senhor Vira nas nuvens para me levar Se tornará verdade Tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará Braços levantados livres do mal Igualdade e justiça haverá Já não mais terá morte ou guerra Novo céu e uma nova terra Eu desejo tanto ver o dia chegar O dia da vitória Em que virá meu salvador Sim, Jesus Cristo, o Senhor Vira nas nuvens para me levar Se tornará verdade Tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará O dia da vitória Em que virá meu salvador Sim, Jesus Cristo, o Senhor Vira nas nuvens para me levar Se tornará verdade Tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará Isso é herança da minha infância Cresci ouvindo moda caipira Cascatinha em Ana Minha mãe ama esse tipo de música E aí eu estava Anos 80 Uma onda de música latina americana Varreu o Brasil E aí saiu também É grande a Seara E são poucos os trabalhadores Rogar e ao senhor da Seara Pra que mande Mais trabalhadores Quem quer ajudar Mestre está a chamar Tem trabalho para fazer Debaixo de sol e chuva A jornada dura vai ser Juntemos a nossa força Juntemos a nossa força Juntemos a nossa força Sa de braço, mão, coração Erguei os olhos e verde Os campos blancos estão Os homens são este campo Onde temos que trabalhar E quem no arado pegar e não olhe mais para trás Quem sai andando e chorando no tempo de semear Voltará com muita alegria e feixes para mostrar É grande a Seara e são poucos os trabalhadores Rogai ao Senhor da Seara Pra que mande mais trabalhadores Quem quer ajudar Bom, vamos ver se eu vou saber tocar viola aqui Vou fazer uma canção em parceria com o Gladir Cabral Que se chama O Milagre da Visão Tá bom? Vamos lá É de um cego de nascença a história que eu quero contar Lá na beira da estrada ele vivia mendigar Dia a dia sua vida era só escuridão Quase nada alegrava o seu pobre coração Entre restos de conversas e migalhas de atenção Suspirava pelo sonho da clareza da visão Ele ouvia a passarada prozeando no beiral O barulho da moeda, o trovão no temporal Foi assim que aladiaram por aquele escafundor Que o profeta Jesus Cristo visitava Jericó Poderia então aquele que curava a multidão Operar em sua vida o milagre da visão Jesus Cristo Nazareno que és filho de Davi Tem piedade deste cego Bate meu que clama a ti O que queres que eu te faça? Perguntou o bom Senhor Quero ver a tua graça Receber do teu favor Foi assim que de repente Como um raio aclarou o chão Ocorreu em sua vida o milagre da visão Ele agora via as flores, via as cores no bom mar As areias no deserto, o rebanho a repousar Coração agradecido resolveu seguir Jesus Lado a lado pela estrada, mundo afora até a cruz Para ver o Mestre amado nos trazer a salvação Foi que o cego teve a graça Do milagre da visão Bacana, se vocês ficaram até aqui é porque vocês gostaram, né? Se vocês assistiram até aqui é porque vocês gostaram Então aproveita e deixa aquele joinha simpático Tá bom? Me segue nas redes sociais, sigam o canal E vai fazer bem pra todo mundo Obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência E lembrem-se, a vida é muito curta pra ser desperdiçada ouvindo música ruim E lembrem-se, a vida é muito curta pra ser desperdiçada ouvindo música ruim E lembrem-se, a vida é muito curta pra ser desperdiçada ouvindo música ruim